Zelda foi pirateado mais de um milhão de vezes antes mesmo do seu lançamento, cara, matéria aqui do Tecmundo. Isso é absolutamente insano, lembra? Lá em maio de 2023, cara, antes do lançamento de Tears of the Kingdom, que rolou aquele burburinho todo de muitas pessoas tendo acesso e soltando spoilers sobre Tears of the Kingdom antes do seu lançamento, cara. Surgiram gameplays até mesmo com várias falhas ali e a galera trolando, utilizando emulador para poder modificar um pouco o jogo e trolar, falar, caramba, o jogo vai ter baixa performance. E uma outra parte da galera fazendo alerta, saia da internet, porque vai ter muito spoiler a partir de agora, porque o jogo vazou. Pois é, galera. Agora parece que temos números oficiais, o que é a primeira vez que eu vejo esse tipo de informação. A matéria diz o seguinte, não é segredo para ninguém que a Nintendo é uma das empresas que mais protegem as suas propriedades da pirataria. E também não é segredo para ninguém, cara, que todo mundo quer jogar Nintendo, portanto, é uma das coisas que as pessoas mais fazem quando têm acesso à pirataria e emulador, jogarem coisas da Nintendo, né? Eles disseram que o popular emulador de Nintendo Switch e PC foi o grande responsável por Zelda Tears of the Kingdom ter sido pirateado mais de um milhão de vezes antes mesmo da sua estreia em maio de 2023. Isso são dados oficiais que a Nintendo soltou ali e um processo que ela está fazendo contra os criadores do emulador Yuzu. Vocês devem se lembrar do caso do Gary Bowser, que a Nintendo processou e o cara ficou devendo 14 milhões de dólares para a Nintendo e não apenas isso, mas ele chegou aí para a prisão por vender hacks para a Nintendo Switch. E esse processo acabou que ele foi condenado criminalmente a 40 meses de prisão, cara. A Nintendo está literalmente querendo acabar com os pirateiros diretamente da fonte, cara, cortar ali pela raiz. Só para trazer um update aí para vocês dessa situação, ele saiu, ele foi libertado da prisão no fim das contas devido a bom comportamento dentro da prisão, né? Então ele foi liberado, mas ele ainda deve toda essa quantia de dinheiro para a Nintendo e vai ter que pagar no fim das contas até o final da vida dele. E cara, esse não foi o único caso. Teve aquele caso na Austrália de um outro cara que também foi processado pela Nintendo e ele deve a Nintendo pela vida toda dele, só que dessa vez ele não foi processado criminalmente. Esse cara aqui que inclusive hoje em dia ele tem um canal no YouTube dele, ele ficou bem famoso na época por causa desse caso, ele foi processado civilmente. E o que acontece nesse caso é que basicamente você não tem como pagar essa quantia toda para uma empresa, né? Então essas pessoas elas não têm nada no nome delas, porque senão elas seriam obrigadas a pagar. Elas acabam tendo as coisas delas no nome de outras pessoas e aí elas vivem a vida delas ali, nunca conseguindo pagar no fim das contas, né? Porque tem a parte do processo criminal e a parte do processo civil. O processo civil não é prisão. O Gary Bowser ele foi para a prisão. Então assim, a Nintendo está nessa cruzada para acabar com os pirateiros mesmo. E por isso ela iniciou um processo contra os criadores do emulador Yuzu. Pois é, um emulador muito famoso, que foi a causa ali de Zelda Tears of the Kingdom ter mais de um milhão de pessoas jogando antes do seu lançamento. E cara, a Nintendo ela também fala que não foi o único jogo. A Nintendo no processo está buscando receber mais de 150 mil dólares por cada um dos seus jogos que tenham sido violados, graças à existência do emulador Yuzu. E o que a Nintendo alega é que a tecnologia desse emulador contorna ilegalmente a criptografia de software da Nintendo. Por isso eles estão processando com base legal, porque a tecnologia de emulação em si não é ilegal, né? E também por facilitar a pirataria que convenhamos, cara. Não é mentira, né? A gente tem que ser sincero aqui. Esse aqui, por exemplo, é o Patreon do time do Yuzu. E olha, se a gente for olhar, tem 7.643 pessoas pagando ali para ter acesso a isso. O que dá cerca de 150 mil reais por mês de apoio. Então através disso e com base de outras coisas, a Nintendo está processando esses caras, né? Porque no fim das contas, essa grana toda que eles estão recebendo, está fazendo a Nintendo perder dinheiro, né? Antes de eu continuar falando aqui, cara, porque eu sei que isso é uma parada bem polêmica, eu vou falar aonde eu fico no meio dessa história em termos de opinião, cara. Eu, obviamente, entendo, né, que é errado fazer essas coisas todas, mas sério, cara. Emulador em si não é uma parada ilegal. E eu temo que, pô, se esse negócio for para frente mesmo, esses caras, eles podem acabar se dando muito mal. Então eu, se fosse eles, deixava de fazer isso, beleza. Não é ilegal, mas ao mesmo tempo está fazendo alguma coisa que acaba prejudicando. Tipo assim, sai fora, mano, acaba com esse Patreon, está ganhando uma montanha de dinheiro aí todo mês. Tipo, sei lá, se fosse eu, mano, eu sairia fora dessa parada. Porque é sinistro, mano. Se vocês deram uma olhadinha aqui, olha só, o perfil Clube Nintendo Fun, muito maneiro. Fez um fio excelente, está aqui a arroba deles, tá? Arroba Clube Nintendo Fun, para quem quiser seguir. Eles fez um fio destrinchando mais de 130 pontos que a Nintendo fez naquele documento, né, de processo. Provando com prints e provas que a Nintendo foi prejudicada. Então assim, a Nintendo não entra nessas brigas para perder, tá ligado? Olha só. A Nintendo confirma que foi mais de um milhão de downloads de Zelda Tears of the Kingdom feitos ilegalmente para ser jogados no emulador. Sem nem estar contando outras coisas fora isso, tá? Ela tem prints do jogo rodando e várias informações de como os desenvolvedores quebraram as chaves, utilizando o que eles chamam de lockpicks para poder pegar o jogo e fazer com que o Yuzu conseguisse executar ele corretamente. Então a Nintendo tem prints dessas coisas dos desenvolvedores utilizando coisas ilegalmente, né, para poder fazer ali o desenvolvimento do emulador deles. Ou seja, o ponto da Nintendo aqui é que eles não estão fazendo pela tecnologia. Eles estão fazendo com o propósito de facilitar a pirataria. Esse é o ponto que a Nintendo está tentando provar. Olha só. Não apenas a Nintendo registrou também que as inscrições pagas pelo responsável do Yuzu duplicaram no Patreon deles no período que Zelda Tears of the Kingdom estava para ser lançado. Como ela também vigiou o Discord e viu que o criador proibia que as pessoas falassem de Tears of the Kingdom por lá. O ponto da Nintendo aqui é que eles estavam muito bem conscientes, sabendo que as pessoas estavam dando apoio no Patreon para poder jogar o Tears of the Kingdom com antecedência, né? Eles até falam aqui nesse documento que entrevista o criador ali do Yuzu explicitamente estava referindo à comunidade de games um release antecipado e customizado do emulador Yuzu para Tears of the Kingdom. A Nintendo também inseriu, cara, nesse documento prints de perfis que fizeram o que a gente fez aqui no canal e nas redes sociais também, falando que a cópia do jogo estava sendo ilegalmente baixada e sendo executada. Portanto, havia risco de spoilers, né? E prints das pessoas falando, olha, eu estou saindo aqui da internet porque eu não quero levar spoilers. O ponto que a Nintendo está provando é que isso estava prejudicando tudo o que foi feito de preparo em todos esses anos de produção antes do lançamento, porque eles fazem um preparo, deixam as pessoas hypadas. Isso estava sendo quebrado e prejudicado por causa do emulador. Ele fala o seguinte, outro exemplo é de Xenoblade Chronicles rodando no emulador que serve também como um reforço para enquadrar criminalmente mesmo, cara, dessa vez não é só civil não, criminalmente mesmo, o responsável pelo emulador e uso como responsável direto e ativo em facilitar a pirataria de jogos no Nintendo Switch sem ter permissão alguma da empresa. E claro, dinheiro, né? Aí entra nessa parte aqui de que a Nintendo solicita 150 mil dólares por cada IP violada, ou seja, jogos que podem ser rodados no emulador e uso. E aí, cara, o My Nintendo Club aqui, o Clube Nintendo Perfil, inclusive eu percebi que eu não estava seguindo eles, então façam igual eu estou fazendo agora e sigam eles lá, fez o cálculo, a Nintendo tem cerca de 48 franquias exclusivas no Nintendo Switch, né? 48 vezes 150 mil é 7 milhões e 200 mil dólares. E vai além disso, tá? Porque não é a Nintendo que quer fazer esse cálculo, eles estão exigindo de serem informados pela equipe do Yuzo, cara, a quantidade de jogos pirateados que foram violados pelo responsável, né, que o nome dele é Banay, e a sua equipe de desenvolvedores em até 30 dias. Olha só, cara. Provavelmente a Nintendo está fazendo isso porque eles querem que eles colaborem de boa fé com isso, né, para meio que colocar eles numa saia justa. Os advogados fazem isso, eles colocam as pessoas numa saia justa para eles acabarem sem querer gerando provas contra si mesmos, né? Então, tecnicamente, se eles não colaborarem com a Nintendo, significa que eles estão agindo de má fé, entendeu? E se eles colaborarem, então eles estão meio que criando provas contra si mesmo e vão ter que pagar uma quantia de dinheiro ali. Então, assim, galera, sinistro, a parada está bem séria mesmo. Eu quero saber o que vocês acham disso aqui nos comentários. Porque, assim, a gente sabe que isso é um assunto bastante polêmico e também é um assunto bastante complexo. Não é só bem versus mal. Ah, meu Deus, que empresa ruim versus as pessoas. Recentemente a gente teve essa notícia de que a Nintendo é a empresa mais rica do Japão. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente está vendo notícias o tempo todo. Tipo, nos últimos anos. Não é só... Mas isso aqui é só dessa semana, tá? Sony fecha estúdio e anuncia demissões em massa. Electronic Arts anuncia demissão de 5% de todos os seus trabalhadores. Isso é só dessa semana. Quem tem acompanhado a Indústria de Games sabe que acontece a rodo. Então, sim. A empresa está tentando defender o dela também, tá ligado? E, assim, gera muita polêmica. E a gente vê, cara, pessoas comentando coisas como essa aqui. Deus está vendo a galera mais incomodada com o processo contra o emulador do que com demissão em massa. No fim das contas, cara, um emulador é algo que vai, sim, ajudar muitas pessoas a jogarem os jogos que elas querem jogar sem precisar pagar. Mas, ao mesmo tempo, demissão em massa mexe com a vida daquelas pessoas que estão ali trabalhando. O cara que é demitido, ele tem uma família, ele tem as coisas para cuidar. Então, assim, a Nintendo, como a empresa mais rica do mundo, cara, talvez não precisasse ficar indo e processando. Podia ignorar a galera dos emuladores. Eu falei do mundo, mas é do Japão. Enfim, cara, o que eu quero dizer é que, assim, eles, sempre quando se trata de pessoas, de trabalhadores, de demissões em massa à Nintendo, ela sai em notícias positivas, muito por causa de uma série de ações que ela toma dos seus pilares ali, das próprias regras da empresa. E uma dessas regras é, ferozmente, ir atrás de quem viola as propriedades intelectuais dela. Então, assim, cara, não é um assunto simples. Não dá para condenar quem está sendo a favor, quem está sendo contra. Afinal de contas, também é um processo que está em andamento e é muito mais complexo do que uma discussão rasa, né? E isso aqui também não é à toa, né? A Nintendo tem uma taxa de retenção de funcionários incrivelmente alta. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Tenta escrever aqui com respeito nos comentários. De qualquer forma, é algo que está acontecendo e que não está resolvido ainda. É um processo que está em andamento. Então, tem que esperar chegar no final para saber se vai dar alguma coisa, se vai se provar mesmo ou não. Por enquanto, é só o início disso e a gente deve ouvir sobre isso aí durante muitos anos ainda. Mas eu, se fosse esses caras, mano, pulava fora. Porque a gente já viu aqueles outros dois, né? Enfim, o que vocês acham disso? Deixa para mim aqui nos comentários. Então, vamos lá.